Meditação para o dia 28 de março O Carvão e a Brasa Ninguém melhor do que São João da Cruz falou das noites do sentido e do espírito Uma comparação do grande doutor nos ajuda a compreendê-las Elas são provações do amor divino O amor divino é fogo e o fogo acende, ilumina, purifica O que faz na madeira o fogo material? Começa por secá-la violentamente e quando seca ela chora toda a seiva Depois a enegrece, suja, fala exalar mal cheiro Extraindo assim e tornando visíveis todos os elementos grosseiros e ocultos que embaraçavam a sua ação Ela é finalmente inflamada, brilhante, luminosa e quente, convertida em brasa O fogo transformou, pois, a madeira em fogo também Não fica aí traçada uma bela imagem da contemplação amorosa? Nosso Senhor quando nos escolhe e chama a vida contemplativa É o fogo divino que procura a madeira verde Cheia de impurezas e seiva de amor próprio de nossa alma E logo o fogo do amor queima Efeito? As provações Ao queimar seca a madeira e a faz chorar Daí a aridez espiritual que tanto nos faz sofrer Que secura e que deserto é então a pobre alma Todas as nossas misérias exalam mal odor Aparecendo-nos em toda a sua hediondez E nos sentimos fracos, pobres, miseráveis, humilhados Vem o desapego de tudo e de todos Agora, purificada a madeira O fogo a transforma em brasa vermelha e luminosa Isto é, em fogo Nas provações, almas piedosas Confiança Lembrai-vos do carvão e da brasa Deixai que o fogo do amor divino vos devore E vos faça uma brasa viva de amor Deixai que o fogo do amor divino vos devore